A CIDADE NO BRASIL Eu não vou fazer a twill porque eu sei que eu consigo, sabe? É um desafio pra mim e eu vou conseguir. Todo mundo em dois minutos tem que parar de fazer tudo e todo mundo na frente tem que ter a missão plaza que precisa. É, tu falando? Não, mas não desculpa nada. Na cozinha ou fala um ou fala o outro, porque senão não fala ninguém. E ninguém escuta nada. E eu te falei pra não fazer a twill e você fez a twill. E vai ficar pronto. E então, o dia que você comanda um restaurante, você deixa que as pessoas que estão embaixo de você te desafiem e façam o que elas querem? Ou você precisa ter uma ordem porque você precisa ter um controle? E se alguém está te falando pra não fazer a twill e teu cozinheiro faz igual, você acha o máximo? Na minha cozinha, sempre sou eu que mando. Eu não estou acostumada a obedecer. Ok, perfeito.